Clube, fale! Cule... Ceu! Dona amigo, recebe! Não pode vir a companheira. Venha aqui, Ceu, cole, companheira. Não é pobre, não é pobre, cara! Não pode vir a mulher! Espera, espera! Espera, espera, espera! Cule... E aí Boa! 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 Caramba! Porém, meu! Porém, meu! Boa! Tudo capaz! Tudo capaz! Beleza, sabe? Tudo capaz! Boa! 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 Tem um! Meu precioso! E aí Ah 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 Arco E misteriosamente, o Jubileu aparece de volta. Acorda! 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 Não é Jubileu, rapaz! É Jubileu! Que morreu, Jubileu! Nossa, mas o Jubileu tá um fedor, rapaz! Parece um elefante empurrado, mesmo! Oi, Jubileu! Vamos jogar no poço, moleque aqui! O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com nós? Olha pra casa! Moleque desgraçado, roubou tudo o ouro! Ah, moleque roubou o ouro nosso! E você queria tentar pegar o meu ouro? Oi, meu! Moleque idiota! Não, o ouro é seu! Eu vou atrás dele! Uh, devia ter vindo pegar o ouro sozinho! Chamar essa gente da arada pra vir comigo! Não dá certo, não! Vamos atrás do moleque e dividir tudo sozinho entre a gente! Dividir o ouro, meu! Vamos pegar o moleque! Tô, vamos! 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 Fala, binga, pra você! Onde é esse bicho? Tá morrendo! Acabou! Olha! Ai! Que achaco de moleque! Acabou, gringa! Um dia, viu? Gringa do diabo! Cadê todo mundo? Viu o ouro? Viu o ouro! Viu o ouro! Você tem direito a um desejo! Queria outra garrafa e pinga! Não, pinga não! Lulco! Agora, pinga! Tá caindo do céu! Beleza! Não, pinga! Frecquinha ainda! Tá boa! Vai! Agora! Eu sou eu, eu vi uma coisa agora! Põe no dedo, pai! Não para, bebê! Acabou o seu ambão! Pinga, foi maior! Pinga, deixa a gente todo! Põe no dedo! Uno, dos, quatro! Hit it! Donkey! Put some donkey off! She's in superstition Black cat in voodoo doll I feel a premonition That girl's gonna make me fall Here we go! She's into new sensations New kicks in the candlelight She's got a new addiction Transcrição e Legendas por Quintena Coelho